Já presente, convidar o prefeito aqui, bater um papo com o prefeito, já tomou banho de mar, já acompanhou já as homenagens a Emanjá dia 2 de fevereiro e a gente da RBS aqui fazendo essa cobertura maravilhosa. Prefeito, mais um ano a Prefeitura Municipal, dando esse apoio às homenagens de Emanjá. O que é que o senhor pode falar? Primeiro dizer da nossa alegria em ter vocês aqui conosco, participando dessa festa que faz parte do calendário festivo de nossa cidade, o 2 de fevereiro, que é a entrega dos presentes à mãe do mar, Emanjá, e dizer que é uma crença, é uma fé, isso é que nos move, é isso que nós acreditamos, que confiamos e que a gente não podia, a Prefeitura não poderia se furtar de estar participando, de estar colaborando. Eu não tenho dúvida até em afirmar que foi uma das maiores festas que eu vi. Só quem está lá no mar, só quem está lá fora, tem que ter nem alto mar, sabe, da quantidade de gente que estava na praia. Então eu estou muito feliz, hoje foi um dia de muita alegria, e aproveitar essa oportunidade e convidar vocês para comer uma belíssima feijoada em minha casa, aqui na frente, e tomar uma cerveja, que é importante também, depois da religiosidade, depois da fé, da crença, a gente tomar uma cervejinha de leve. Com certeza, Prefeito. E aproveitar a oportunidade, deixar aí o convite também para o Carnaval, né, vai acontecer um grande Carnaval aqui no Guaibim, aproveitar aí a grande audiência de toda a Bahia, todo o Recôncavo da RBS, e convidar aí o pessoal para vir curtir essa belíssima praia e curtir o Carnaval. Aproveitar essa oportunidade, fizemos um Réveillon maravilhoso, um Réveillon de quatro dias, quatro dias de festa, e agora vamos fazer um Carnaval também de quatro dias. Vamos aqui encher essa praia, de muita alegria, graças a Deus o Réveillon não teve nenhum tipo de problema, não teve nenhum tipo de ocorrência, um Réveillon de paz, de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda e segunda para terça. E o Carnaval também vai ser a mesma coisa, vamos, como todo ano a gente faz, a rainha do Carnaval, no sábado, e aí em diante, meu irmão, pau quebra, e só acaba na quarta-feira de cinza. E amanhã tem a inauguração em Valença. Inauguração da praça, é na festa, que é uma das festas mais tradicionais desse município, que é a festa do Desterro em Cajaíba, é o segundo maior distrito desse município, com quase sete mil moradores, e a gente está construindo e inaugurando logo depois da missa, uma belíssima praça para aquela comunidade do Desterro em Cajaíba. Maravilha, gente, portanto aí um abraço a você internauta, Valença, né, Praia do Guaibim, vem pra cá curtir o Carnaval, essa festa maravilhosa aqui na Praia do Guaibim.